e salve amigos Fabrício Chafransky falando mais uma vez como é que vocês estão tudo bem eu espero que sim por uma esticada que o índice deu para cima tá vendo esticou uma barbaridade é sexta-feira tarde hoje é sexta-feira dia 1º de dezembro de 2023 e dá uma olhada ainda na esticada que ele deu é repara uma coisa aqui repara que ele fez aqui olha essa perna mais forte corrigiu aí ele fez aqui olha uma segunda perna um pouco mais curta corrigiu e agora tá vindo de arrasto aqui olha fazendo a terceira perna tá vendo você consegue ver que ele foi perdendo força olha a primeira a primeira perna foi mais forte a segunda foi mais fraca e a terceira aqui olha tá subindo de arrasto conseguiu ver isso conseguiu agora repara mais uma coisa interessante repare como o volume vem reduzindo nesse movimento conseguiu ver isso também então a gente nota que o movimento foi perdendo deslocamento e junto com isso foi perdendo o volume ok contexto aí já é definido tá e agora nós estamos olha numa região que eu considero uma região forte de resistência tá resistência principal do dia junto com a uma região aqui olha do 07 é de alta tá uma região aí de resistência forte então o que que eu vou fazer eu vou aguardar o comportamento dele nesta região e se ele enroscar aqui eu vou buscar fazer uma venda nessa região só que eu vou fazer uma venda diferente pessoal vamos aguardar vamos ver se vai dar a venda e se eu vou entrar com ela tá vamos dar uma pausa no vídeo aí e eu já retorna e não há de ver que segurou pessoal errei de novo né errei mais uma vez olá ó aonde que que veio bater aí ó ó o índice tá é repara esse padrão que formou aqui olha topo fundo topo topo duplo veio perder o fundo aqui ó tá lembram do emman banco ah eu até mostro para você pessoal que opera comigo tá acostumado ver esse padrão aí que é o emman né eu até brinco muito com o Douglas que faz parte da nossa equipe e gosta muito de operar esse tipo de situação só que veja bem ó se eu for fazer a minha entrada aqui ó quando perdeu o fundo eu teria que usar um stop de quantos pontos aí pessoal eu teria que usar um stop aí de 250 pontos tá 250 pontos no índice nós estamos falando de um stop aí de R$50 né R$50 pessoal com um mini contrato então é o tipo de operação que se você for esperar a confirmação do padrão de reversão a perda da deriva aqui tudo bonitinho teu stop acaba ficando às vezes um pouco alto quer ver onde é que eu compus a minha venda olha que legal ó ó aqui onde é que eu vendi pessoal eu vendi na minha conta aqui da zero markets onde eu opero forex na zero markets você pode operar o índice brasileiro olha através de CFD tá vendo a vantagem é que você operando aqui na zero markets você consegue entrar com lote fracionado olha repare que eu vendi 010 de um mini contrato e não um mini contrato inteiro então o que que eu eu fiz eu vendi na confirmação da opera da operação lá no no gráfico que eu estava acompanhando só que olha o tamanho do meu stop aqui pessoal ele olha meu stop tá aqui um tiquezinho acima da máxima é um stop de dois dólares e 65 centavos tá dois dólares 10 reais vamos colocar e 15 16 reais de stop e um detalhe aqui você não paga é corretagem não paga taxa de registro em monumentos taxa de nada disso não tem tarifas então se a operação for conta quanto é que eu vou perder mais ou menos aí uns 15 16 reais esse vai ser o meu stop contra 50 que seria a minha operação se eu operasse na minha corretora aqui do Brasil na B3 é ou não é legal para você que tem menos dinheiro que tem dificuldade às vezes para operar um índice porque você gosta de operar fazer operações de price action de análise técnica e você acaba ficando com stops muito longos no índice que você tem dificuldade para gerenciar quando você opera aqui pela zero markets você consegue fracionar o teu lote de acordo claro com o tamanho da sua mão eu entrei aqui olha com o lote mínimo justamente para vocês verem a diferença de valor do stop mas você consegue aumentar ou diminuir aqui olha o tamanho do teu lote de acordo com a tua conta para que você tenha um financeiro adequado nas suas operações vamos fazer agora o posicionamento do alvo da minha operação é 2,60 né 2,60 o valor do stop que que eu vou fazer eu vou fazer pessoal eu vou puxar aí uns três reais vamos puxar aí uns três reais de alvo para essa operação pessoal três reais três dólares né vamos puxar aí a três dólares de alvo para essa operação tá ele tá quase batendo já ali e nos três dólares porque eu sempre sigo aquela aquela máxima né eu sempre tento ganhar assim e perder assim seja vir esse desenho em algum lugar dá uma olhada no vídeo aí que você vai ver esse desenho em algum lugar e o meu desafio é o que o meu desafio é acertar mais de cinquenta por cento das minhas operações e assim eu consigo ganhar dinheiro no day trade pessoal correto é sempre buscando aí essa essa máxima aí que eu coloco como como uma regra para eu fazer as operações veja lá fechou operação fechou operação pessoal consegui ganhar ali o meu dinheiro foi a segunda operação que eu fiz hoje aí eu tinha tomado um stop aqui agora fiz essa operação aqui e a gente consegue dessa dessa forma é diminuir o valor do nosso financeiro para conseguir fazer as nossas operações dentro aí de de valores que sejam adequados para o tamanho da tua conta para o tamanho é para você conseguir um controle de risco um gerenciamento do teu capital de uma forma mais correta conseguiram entender pessoal e olha aqui eu abri as operações de hoje para vocês verem como você consegue trabalhar não foi essa operação foi assim você consegue trabalhar olha as operações de hoje eu joguei 3 e 0 8 perdi 0 92 ganhei 2 e 92 perdi 1 e 3 ganhei 2 e 17 então repare que todas as operações você consegue se você quiser é é claro trabalhar com valores mais baixos que te permitam aí buscar ali os teus 10 dólares 15 dólares 20 dólares no dia e trabalhando com stops na casa de um dólar dois dólares como eu mostrei para vocês então você consegue muitas vezes operando é na zero markets operar com stops menores com valores mais aceitáveis aí muitas vezes para conta que você está operando legal pessoal para quem quiser abrir uma conta na zero markets eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você abrir a tua conta lá você pode operar no simulador pode testar essas operações no simulador para ver se você se adapta tá então para quem quiser abrir a conta na zero markets eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo e para quem abrir a conta real lá na zero markets e fizer o depósito mínimo que é um depósito de cinco dólares é mande a solicitação para mim eu vou deixar o link da solicitação também na descrição desse vídeo preencha ali o teu nome o número da conta tudo certinho o teu e mail mande para mim a solicitação e você ganha o meu curso de forex de mercado internacional para você aprender usar o meta trader para você aprender usar os operacionais que eu utilizo no dia a dia é você recebe gratuitamente esse meu curso de forex quem abrir a conta na zero markets e fizer o seu depósito mínimo lá de cinco reais ativando a conta só entrar em contato comigo a zero markets está fornecendo esse curso para vocês é de forma aí gratuita para vocês aprenderem a operar fórex mercado internacional ou até mesmo a bolsa brasileira e através de cfd operando lá por corretora estrangeira tá joia pessoal espero ter contribuído um pouco para vocês com esse vídeo e desejo a todos aí um excelente final de semana hoje é sexta-feira dia primeiro de dezembro né e a gente se vê no próximo vídeo grande abraço até lá tchau tchau